Repertório Novo FDS Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS pra você Saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS pra você É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para eu lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Eu saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas uma semana passou E o que? O FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS de você Segunda-feira é sempre complicado Vem pra cá, Raiane Jô Bonito, né? Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já fiz tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que você me prometeu o céu É o mesmo E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um corre por você Mais uma vez O meu coração teupetei E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez Tomei o corre por você Mais uma vez O meu coração teupetei E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É a vida do forró O dono do bar já está quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ele me ligue para acabar com eu sofrer Estou assim meu coração Volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Eu não desejo a ninguém Noite, dia vai e vem Esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dele Já virou rotina eu ligar E quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ele não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber É a vida do forró E vem com o DJ Jefferson É o Paredão Forrozê 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 Já virou rotina eu ligar E quando eu ligo e ele não me atende E quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ele não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber E quando eu ligo e ele não me atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ele não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber É a vida do forró É Neguilson e JC Promoções O dono do bar já está quase fechando Os meus amigos já foram embora É a vida do forró É a vida do forró Repertório novo Com o Paredão Forrozê Vidro fumê Rolando vários becs Som no último volume Escutando a água do forró Do jeito que elas gostam Hoje eu tô marrenta demais E os menores sagaz Elas quente e satisfaz E várias danadinhas No contatinho do pai 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 É a vida do forró E vem com o DJ Gerson É o paredão por você Vidro fumê Rolando vários becs, só no último volume Escutando a gré do forró Do jeito que elas gastam, hoje eu tô marrenta demais E os menés sagaz, elas que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai 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 É o bar do vaqueiro E vem com o DJ Gerson É o Alisson de vocações A vida do forró E neguim o sol Águeda do forró Águeda do forró Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Espeço a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só mais uma que passou Essa é só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 É a vida do forró Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora pra mim Passou o tempo aqui E o céu começou agora E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora pra mim Passou o tempo aqui E o céu começou agora É um paredão por você Vem com o DJ de a pessoa Me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora pra mim Passou o tempo aqui E o céu começou agora E quem chorava hoje E quem sorria hoje Chora pra mim Passou o tempo aqui E o céu começou agora É a vida do forró É a vida do forró É a sigora, vado vai ver E vem com o DJ de a pessoa Enrique de José do Nó É a guida do forró, simbora vá do varte É o paredão forrozeiro Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas eu só passo o tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até anda chorando E se maldicendo, o que estou fazendo? Ando reclamando porque vacilou e me perdeu Mas teu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo É a guida do forró E o paredão forrozeiro É o bar do vaqueiro Organização Débora e Família Vem com o DJ Jefferson E N.A. Gibson Ouvi falar que você está de namorado novo Mas eu só passo o tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas teu orgulho Falou mais alto que a paixão Que você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim Mas não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca Mas a carne é fraca Que quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca Que quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo E não quer irrestiada Você pode insistir Você pode ser com outras